Galerinha, gripei, viu? Olha o olhinho como tá baixo Já fui medicado, tudo certinho Aí só pra vocês não ficarem preocupados, tá? Tô de repousinho Todo mundo que foi pro Carnaval de Salvador Que falou comigo, tá gripado, ó Vocês acreditam? Aí eu tô molinho, molinho Viu? Depois eu volto, te amo Fica de boa Não me estresse Me aperrei Eu ia viajar amanhã, vocês acreditam já? Aí segura um pouquinho É molinho Gente, deixa a barba crescer, aquela pessoa aleatória Deixa a barba crescer, deixa crescer Tô mexendo tão lindinho assim Não tô triste não, tá? Só tô gripado mesmo Aí catarrique só Mas já tô medicado Fique bem, te amo Eu amo vocês Só penso em você Beijo Volto amanhã, se tiver melhor Meu Deus, eu voltei aqui Eu tô completamente sem filtro Gripado E tô um gatinho Ah, já tô aqui Vou fazer um negócio Vou fazer uma tatuagem aqui, ó Com meio coragem Fazer um anjinho aqui Eu gosto de tatuagem Não adianta me julgar Principalmente minhas senhorinhas aqui Também sua mãe Bem sua avó Eu gosto Eu acho bonito No rosto não Mas aqui eu vou fazer Ficar gostoso não Segue-se Psiu 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 Obrigado.